Libra, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Sua sensibilidade o torna muito delicado. Seja mais racional. Você é muito despreocupado e precisa desacelerar. Você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Você precisa de calma e de escape. Seus horizontes potenciais estão se ampliando. Tire um tempo para refletir. Ainda é muito cedo para agir. Amor. Você será dominado por seus nervos e isso poderia prejudicar o seu parceiro. Canalize suas emoções em áreas onde você sabe que não vai cometer erros. Dinheiro. Você continua seus esforços com dedicação e tudo funcionará melhor se você evitar assuntos polêmicos. Trabalho. A regularidade do seu trabalho diário será mais do que suficiente para acabar com um projeto em andamento. Obrigado por assistir. Tenha um ótimo dia e não se esqueça de se inscrever. Nos vemos amanhã.